Fala galera, tranquilo, beleza? O Miguel falando aqui. Galera, nesse vídeo de hoje a gente vai ver um processador Ryzen que eu recebi aqui de um inscrito do canal e a história desse Ryzen é triste, cara. Deu caca, deu meleca e nesse vídeo de hoje a gente vai tentar resolver e recuperar mesmo que parcialmente esse processador aqui. Se curtiu já sabe, deixa o like, se inscreve no canal, se junta com a unidade da informática que me ajuda demais, é muito importante e sem mais rolação, vamos lá! E esse aqui é quem vos fala, galera. Tem um inscrito do canal, eu não vou dizer o nome dele. Não, na verdade eu não me lembro como é o nome dele mesmo, tem que ver no e-mail ali, tá, que ele mandou isso aqui, foi mal aí, desculpa. Eu acho que também ele não quer que eu diga o nome, né, vai que ele fica mal. Mas não quer dizer, cara, acontece, vou fazer o quê? Eu vou dizer que eu nunca fiz cagada na vida? Ah, inscredo. Ele mandou aqui pro canal o Ryzen 5, 2 e 4% dos G. Ryzen é um show, né, 4 núcleos, 8 threads, dá um caldo muito bom nesse processador aqui, muito bom mesmo. Só que, o que que aconteceu? Ele foi usar lá, encaixar e não sei o quê, deu uma bobeada e entortou com os pinos de baixo. Só que, depois de entortar os pinos, ele tentou ir arrumar isso aí. Ih, rapaz. Com fial de solde e outras paradas, não sei o quê, e acabou que piorou o resto. Piorou, cara. Ele acabou arrancando a própria trilha onde o pino é soldado. Dois pedezinhos ali, onde tem dois pinos. Vocês estão vendo aquela parte mais cinza? Não a parte cinza brilhosa, né? Aquilo ali é solda, o estanho. Outra parte cinza mais opaca. Aquilo ali, ele arrancou fora do PCH, desse substrato verde aqui. Arrancou. Arrancou a partezinha fora. E entortou mais um monte aqui na lateral, ó. Tinha um dois faltando aqui, que é padrão, né? A gente tem esses três outros pontos. Ali tudo bem. Só que ele tirou nos outros cantos ali e entortou um monte ainda. Então, essa aqui é a bucha de hoje. Pra gente tentar resolver. Assim, vamos ser realistas. Sobre esses pads que arrancaram ali, ó. Isso ali eu já vou dizer assim, ó. Não tem muito o que fazer. E ao menos não tem muito o que fazer nesse caso aqui, tá? Sobre os outros pinos aqui, que tem um que foi arrancado. E tem outros que estão tortos ali. Talvez entortar com uma pinça ou uma pinça de ponta fina, assim, ó. Ou se não, que é o mais próprio. Só que é mais difícil de fazer com esses pinos aqui da MD, que são mais resistentes. Com a agulha também, ó. E ali de pouquinho em pouquinho, e pá, 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 tentando ir arretar. Tem que ser um serviço de muita calma pra não esbarrar e acabar entortando outro pino que tá bom, né? Então, assim, tem alguns casos, eu acredito que muitos já tenham visto, de uma galera que às vezes arranca um pino na borda, às vezes entorta um outro e cai fora, sei lá, dá uma danificada em um pino ou outro. E mesmo assim, com a ausência de alguns pinos, é possível o processador funcionar. Ele ainda continua funcionando sem problema, tendo uma performance legal e etc. Por que que isso aqui ocorre, né? É que muitos pinos que a gente tem embaixo aqui no processador, isso pra qualquer processador, né? Dos da Intel, não tem esse caso aqui, porque não tem um pino aqui. O pino é no soquete, né? Mas isso aí vale pro soquete também, né? Se por acaso arrancar um pino do soquete também, às vezes no caso Intel, também continua funcionando igual. É que muitos pinos que a gente tem aqui, eles são pra mesma funcionalidade, tá? Eles recebem o mesmo sinal. Vão ter vários pinos aqui que são só aterramento, vão ter vários pinos aqui que é pra alimentação do V-Core, vai ter mais de um pino que alimenta o controlador de memória, que tá integrado aqui, vai ter mais de um pino que alimenta aqui a vega integrada do processador. Então arrancar um ou outro acaba não fazendo tão malefício assim, porque existem outros com a mesma função. Então o que a gente deve torcer desde o início aqui, é que esses pinos que estão danificados aqui desse processador, eles têm uma boa quantidade de pinos iguais. Eu fui, nas minhas pesquisas, atrás do datasheet ou pinout do soquete M4, tá? Esse pinout aí, ou datasheet, ele é a ficha de dados que me diz o que cada pino representa. Só que, busquei em site russo, busquei em site gringo e não encontrei informações sobre o soquete M4. Então isso quer dizer que, até então, não tá disponível isso. Eu encontrei outros soquetes da AMD, o próprio AM3+, que a gente tá vendo aqui, o AM2 da AMD, a gente tem esses documentos no próprio site da AMD mesmo, sobre esses soquetes aí, M3B, esse aqui, M2. Então assim, ó, aqui eu tenho o AM3+, que não tem nada a ver com o AM4, né? Mas assim, só pra gente ter uma ideia, ó. O soquete M3, né, cada quadradinho é um pino, né? E a gente tem aqui, esses pretos aqui, ó, que tá escrito ali void, eles são, na verdade, esses espaçamentos que não tem nada, né? Então a gente pode ver que ao redor deles, a gente tem pinos de VSS e de VDD. O VDD é a entrada de alimentação, da energia mesmo, um V-Core, e o VSS são pontos de aterramento, de ground, tá? São terra. Então de um lado a gente tem alimentação e aterramento, do outro lado a gente tem alguns outros pinos de sinais de clock, aqui, ó, clock, data, de dados, o NP-VSS é um outro sinal, que aqui só tem um, ó. Então se acontecer de faltar um pino que tem só um assim, ó, nesse nosso caso, aí começa a complicar, tá? Ele até tem um outro igual, esse ali, esse NP-VSS, cadê? É aqui, ó. Tem aqui, ó, na outra metade ele tem um igual, só que são só dois pinos. Isso aqui do Socket M3+, né? Então, na verdade, é isso que a gente tem que torcer, pra que não tenha danificado esses pinos que tem uma quantidade muito menor. Se for esses pinos aqui que tem em grande escala, ó, de alimentação, até que vai ficar tudo bem, tá? Óbvio que o processador não vai ficar 100%, porque ele vai ter uma limitação. Se eu quiser, por exemplo, fazer um overclock nele, ele não vai ter um limite de corrente original que ele teria ao ter todos os pinos. Talvez eu não consiga chegar num overclock tão legal em comparação a ele 100% com todos os pinos. Mas pra nós, usuários comuns, ou pra rodar ele em estoque, pode ser normal isso aqui. Aí só basta a gente mesmo ver se vai rolar isso aqui ou não, né? Se a gente vai conseguir, ao menos, deixar mais bonito aqui, menos torto o que tem, né? Vamos ver. Ó, eu vou botar essa ponteirinha aqui, ó, de câmera macro, pra ver se dá pra... Ixi, eu vou fazer besteira. Vou fazer besteira. É, eu vou fazer besteira. Vamos lá, ó. Então tem uns ausentes, tem outros que estão mais tortos. É, xarê. Beleza, vamos lá. E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. 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 Realmente, galera. Tchau, tchau. 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 Tchau.